Território minado. Em Munique, na Alemanha, as autoridades fizeram uma detonação controlada de uma bomba enterrada na cidade desde a Segunda Guerra Mundial. A explosão obrigou 2.500 pessoas a saírem de casa. Direto de Berlim, o comentarista internacional do seu jornal, Flávio Aguiar, tem mais detalhes. Na noite desta terça para quarta-feira, uma bola de fogo se ergueu sobre os céus de Munique, na capital da Baviera, no sul da Alemanha. Tratava-se da explosão de uma bomba, ainda da Segunda Guerra Mundial, que caíra e não detonara naquela ocasião. Era uma bomba de fabricação norte-americana de 250 quilos. Foi achada em uma área em construção, bem no centro da cidade. Primeiro, os técnicos tentaram desmontá-la. Não conseguiram. E daí, as autoridades optaram, então, pela sua explosão. Isso mobilizou milhares de policiais, bombeiros, provocou a evacuação de milhares de pessoas do centro de Munique, que buscaram, inclusive, refúgio em centros da Cruz Vermelha, por exemplo. Todos os anos, dezenas de bombas são descobertas. Existe uma estimativa, por exemplo, que só em Munique ainda haveria 2.500 bombas soterradas daquelas que foram lançadas na Segunda Guerra Mundial. Sendo que em toda a Alemanha, de 10 a 15% se estima dessas bombas não explodiram e ainda estão escondidas, enfim, ou soterradas em algum lugar. Só aqui em Berlim, por exemplo, as estimativas falam de números, entre 3 e 15 mil bombas que podem estar soterradas. Tamanho foi o bombardeio que a capital alemã foi submetida. Em junho de 2010, uma tentativa de desarme dessas bombas redundou em tragédia. Ela explodiu na cidade de Göttingen, matando três dos engenheiros que tentavam desmontá-la e ferindo seis. Calcula-se que isso vai perdurar ainda durante décadas a fio. Há casos, por exemplo, de crianças que já descobriram explosivos de bazuca enquanto procuravam ovos de páscoa, etc. O número de acidentes graves como esse que eu relatei de Göttingen tem sido relativamente baixo. Entretanto, é uma situação realmente complicada, mostrando que nem mesmo a Segunda Guerra Mundial terminou completamente. Flávia Guiar, de Berlim, para a TV dos Trabalhadores.